Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim Que emoção, eu estava chorando, porque minha música chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Eu sou o Gabriel Paza Alessandra Paza